Acaba de ser confirmado diretamente do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, uma tragédia envolvendo um dos seus grandes nomes, destaque na emissora já há décadas, né? Vocês sabem que a emissora de televisão, ela precisa dos artistas, e os artistas, quando se destacam, ficam na emissora por muitos e muitos anos. Quem não ama a Eliana, né, gente? A apresentadora Eliana, né, queridíssima, já no SBT por muitas décadas, um grande ser humano, muito querido, uma família linda, mas é igual a todos nós, né? Todos nós, seres vivos, seres humanos. E quando uma tragédia acontece, gente, a pessoa que nós tanto amamos, tanto gostamos e aprendemos a acompanhar, sofre um acidente, tem que ser levado às pressas para o hospital, e pior, a notícia que chega após ser levado para o hospital. Isso realmente parte o coração, e vou trazer para vocês os destaques dessa notícia, que infelizmente enfresteceu os fãs do programa da Eliana, né? Ela que realmente vai ficar na história, né, como uma das grandes estrelas do SBT. Bem, os destaques diretamente do hospital, e o que aconteceu de verdade aí na equipe da nossa querida apresentadora Eliana, eu vou dar já já. Mas antes, eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Aperte o sininho para as notificações, e claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todas. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais. Conto com vocês, meninas e meninos. Gente, ver a Eliana, essa querida, chorando, desesperada, pelo que aconteceu com uma das pessoas mais próximas dela, amigo de emissora, amigo de programa, né? Ele que ajuda a Eliana a ter boa audiência no SBT. Eu estou falando do Tiago Bernabé, tá, gente? A narcisa do programa Eliana. Ele sofreu um acidente e foi levado às pressas para o hospital. Sangue começou a sair. Tiago Bernabé apareceu em um vídeo publicado no seu perfil na rede social, na qual detalha a dinâmica do acidente no qual foi vítima, tá? O ator Tiago Bernabé, que dá a vida à personagem Narcisa, no programa Eliana do SBT, foi vítima de um acidente ontem, tá? O famoso acaba de retornar de uma viagem de trabalho às Ilhas Maldivas, na companhia da apresentadora, quando se machucou. Por causa do episódio, o artista foi conduzido às pressas para um hospital. Em um vídeo publicado no seu perfil nas redes sociais, Tiago Bernabé explicou a dinâmica do acidente doméstico. O ator corria atrás das galinhas de criação de sua propriedade quando pisou em um pedaço de ferro pontiagudo, causando sangramento em seu pé. Bem, nem eu, nem meu jardineiro notamos, ao longo do tempo, que existia uma viga com ferro para fora, porque a grama cobria. Quando eu pulei, esse ferro entrou no meu pé e eu só tive tempo de gritar. O sangue começou a sair muito, explicou o querido. Com o apoio da esposa, Tiago Bernabé foi conduzido para o hospital, onde foi medicado e recebeu pontos no ferimento, que se abriu em seu pé. O famoso fez questão de garantir que passa bem, a fim de não despertar preocupação em seus fãs, amigos e familiares. O ator e humorista ficou famoso em todo o país por interpretar um personagem caricaturizado da Socialite Narcisa no programa Eliana. O seu primeiro trabalho na televisão ocorreu em 2001, quando participou do time de figurantes da novela Alclone. Mais tarde, apareceu na RedeTV fazendo imitações de Luciana Gimenez e chegou a trabalhar na TV fechada em humorísticos, como Treme Treme, Doutora Darcy e Chilindró. E em seu Instagram, o marido de Adriane Domingues e pai de Henrico conta com mais de um milhão e meio de seguidores. Que Deus tenha misericórdia desse querido, né, gente? Que ele se recupere rapidamente, porque querendo ou não, né, uma herida aí no pé, né, é assustador isso, né, vários pontos. Demora um pouquinho pra cicatrizar tudo, mas nós esperamos que em breve ele possa estar 100% e voltar aí pro programa, fazendo esse sucesso que ele é já há décadas. Um grande abraço pra vocês e paz no coração da Eliana, né, gente? Ficou muito triste, chorando, desesperada pelo amigo, mas ela foi acalmada e tá tudo bem. Eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!